Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Amigos ouvintes, estamos aqui mais uma vez reunidos para levar ao ar através da nossa Rádio Rio de Janeiro mais um programa Culto Cristão no Ar hoje compondo a nossa equipe nossa irmã Cleia Nonato Solidiane Barreto Rosana Nunes, essa que vos fala e lá na técnica, nosso irmão Pablo desde já queremos agradecer a presença de todos que acompanham conosco o nosso Evangelho e parabenizar os nossos ouvintes desta semana e por que não dizer de todo o mês e assim possamos dar por iniciado o nosso programa Culto Cristão no Ar é só lembrar que no próximo dia 29 a nossa companheira a minha esposa e foi uma das pioneiras desse programa a Eni Lima de Menezes estará completando seus 80 anos de idade então queremos abraçá-la pedindo que Deus ainda mantê-la conosco por algum tempo porque uma característica da Eni é ser muito operosa mesmo que todas as dificuldades de saúde ela não para está sempre procurando ajudar alguém então que a Eni Sinta abraçada por nós aqui do Culto Cristão no Ar porque ela foi uma das iniciadoras desse programa então nós vamos ler aqui do livro Na Era do Espírito são Espíritos diversos de mensagem recebida por Francisco Canto Xavier e há também comentários feitos por Herculano Pires que é aquele grande Espírito lá do estado de São Paulo e essa mensagem que nós vamos ler é do Espírito Emmanuel Ante a Era do Espírito Senhor Jesus Ante a Era do Espírito clareia-nos a razão a fim de compreendermos a Tua Palavra em dimensões mais altas Agora que os homens erguem o facho da indagação além dos conhecimentos habituais concede-nos os meios precisos para caminhar com eles ao encontro da verdade em luz de amor que lhes onificará o futuro segundo Teus ensinos A inteligência terrestre fixa hoje elevadas perspectivas na conquista da consciência cósmica A cultura científica abre novas áreas de trabalho e pesquisição A psiquiatria a psicologia e a análise examinam a vida extrasomática A física nuclear apresenta recursos destinados à elucidação de muitas das ocorrências paranormais A fotografia requinta processos de observação e consegue deixar imagens no corpo espiritual motor em curta distância A eletrônica altera a experiência comunitária e aperfeiçoa o relacionamento entre os povos A astronautica cria engenhos que controlam a gravidade e partem na direção em outros mundos Quando a era tecnológica exige consequentemente a civilização do espírito ampara-nos o diálogo com os homens nossos irmãos encarnados de modo a nós todos eles e nós venhamos a responder construtivamente aos desafios dos tempos novos sem que as pedras do exclusivismo seja na religião na ciência nos obstruam nas sendas iluminadas à frente do progresso Livra-nos da ignorância do orgulho do flogismo da divisão do fanatismo da vaidade da intolerância do ódio do farisaísmo da prepotência e consente Senhor que possamos humanizar-te as lições na doutrina espírita a fim de que a imortalidade seja reconhecida na terra estabelecendo o teu reino de paz e amor nos homens com os homens pelos homens e para os homens agora hoje e sempre assim seja Emmanuel Jesus amigo companheiro de todas as horas estamos aqui Senhor em teu nome em nome de Deus para mais um momento de estudo do teu evangelho Jesus que esses momentos Senhor possa nos trazer conhecimento sabedoria e alento aos nossos corações Senhor obrigado por tudo mais uma vez Mestre por estarmos aqui por essa oportunidade Jesus de estudar mais um pouco do teu evangelho como já foi falado no início do programa queremos enviar Senhor nossas melhores vibrações a nossa irmã Eni trabalhadora Senhor na tua seara Senhor que ela possa receber um forte abraço um forte pensamento Senhor de saúde de paz e de felicidade e assim Mestre querido possamos Senhor em teu nome realizar Senhor nossos projetos enfim Mestre obrigado por tudo temos muito a te agradecer que assim seja graças a Deus vamos ao estudo do evangelho continuando o capítulo 1 não vim destruir a lei sobre a lição da nova era nós vamos ler o item 11 para fechar tá Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo manifesta-se quase por toda parte a razão disso encontramos lá na vida desse grande filósofo cristão pertence ele a vigorosa falange dos pais da igreja aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios como vários outros foi arrancado ao paganismo ou melhor a impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade quando entregue aos maiores excessos sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures que não nos prazeres enervantes e fugitivos quando afinal no seu caminho de damasco também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe Saulo Saulo por que me persegues exclamou meu Deus meu Deus perdoai-me creio sou cristão e desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do evangelho podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu depois da morte de santa mônica estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos revelando-me o que nos espera na vida futura que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura essa razão porque hoje vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora precentira se constituiu seu ardoroso disseminador e por assim dizer se multiplica para responder a todos os que o clamam Erasto discípulos de São Paulo Paris 1863 eu acho interessante que há muitas há muita dúvida ainda sobre a a reencarnação né é que diz que mas aqui pelo que se passou com 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 santo agostinho né que ele disse que estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos revelando-me o que nos espera na vida futura que que se explica isso não é um aqui um uma 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 um indício que existe a reencarnação o Agostinho já esperava santo Agostinho olha a intimidade Agostinho santo Agostinho esperava que a mãe dele já viesse dar conselhos a ele e como se explica e Jesus levantou-se apareceu para Madalena não é saiu da cova mostrou conversou com ela ele não mostrou que existe a reencarnação que ah mas ele era Jesus e santo Agostinho só porque ele era santo olha gente como diz uma controvérsia explica aí Ligênio na realidade alguns desses fatos que algumas religiões negam e o espiritismo veio relembrar porque nota o seguinte o espiritismo ele não criou nada porque muita gente ah porque Kardec falou Kardec foi um um espírito muito evoluído que registrou uma uma religião que era dos espíritos ele nunca falou que ele era dono do espiritismo ou criador do espiritismo o espiritismo é dos espíritos por isso que é religião dos espíritos e Kardec ele foi fiel a a essa missão trazendo essas informações então vocês vejam que ele próprio falou de sobre porque muita gente confunde falar a palavra com falar o fato então eu posso falar de um fato sem usar uma determinada palavra e eu sempre costumo dizer assim a gente não vê no novo testamento Jesus falando que ia tirar uma xerox de determinado documento e Paulo Paulo não tirou xerox das suas cartas demandou por e-mail por quê? porque isso não existia naquela época mas o fato em si ele está lá no novo testamento quando aquela passagem de que quando Jesus subiu ao monte Tabor para a transfiguração e lá se manifestou quer dizer se materializou dois espíritos Moisés e Elias quando Jesus desceu com os apóstolos era Pedro Marcos não Pedro Tiago João o Pedro perguntou a Jesus sobre Elias né porque falaram que Elias é que vinha né e ele falou ele veio não foi reconhecido fizeram dele o que bem entenderam e é interessante que tanto na Bíblia católica na tradução católica como na evangélica está lá o último esse trecho termina assim e os apóstolos entenderam que Jesus está falando de João Batista olha se estava falando de João Batista que era né o espírito que de Elias são é o mesmo espírito duas personalidades isso é reencarnação agora Jesus não falou realmente a palavra a encarnação que é essa palavra nova não é uma palavra que vem lá da antiguidade então muita coisa acontece assim mas essa colocação de São Cristiá que foi reproduzida aqui pelo espírito comunicante nos mostra a comunicabilidade que é outro problema também que algumas religiões não aceitam mas a Bíblia é o maior repositório mediúnico que nós temos aí até um companheiro espírito dizia que o primeiro livro dos médios é a Bíblia Sagrada do Velho Testamento porque só fala em fato mediúnico em comunicação com os espíritos então negar isso fica meio complicado como o senhor está falando a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos e aqui fala que Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo que Santo Agostinho a gente conhece um pouquinho da história de Santo Agostinho que ele foi um exemplo de mudança de comportamento de atitudes de evolução e ele realmente ele viveu como todos nós deveríamos viver como espíritos eternos que somos trabalhar o nosso espírito e a cada momento a cada situação aproveitar como ensinamento para evoluir e foi isso que ele aproveitou ele aproveitou todas as oportunidades que teve para evoluir e chega até essa essa mensagem aqui que nos mostra a grandeza desse espírito o valor que esse espírito tinha para o movimento espírita para a divulgação do espiritismo porque realmente é a doutrina dos espíritos e essa doutrina que nos ensina amor nos ensina a doutrina espírita veio nos trazer veio nos lembrar todo o ensinamento de Jesus ela veio nos lembrar porque como nós já falamos no programa passado nós somos pouco esquecidos e chegou um momento que nós estávamos esquecidos de tudo que Jesus veio nos passar e o espiritismo veio nos lembrar e Santo Agostinho foi um grande divulgador dessa doutrina quando diz aqui Elidiane é Saulo Saulo por que me persegues é o mesmo espírito né Santo Agostinho não não aí está falando de Paulo de Tarso quer dizer já é outro espírito é ao menos que eu tenha conhecimento eu fiquei na dúvida aqui por que pode até ter sido mas eu não sei isso aí é uma coisa que pode ao meu conhecimento mas ele está falando daqui do encontro de Saulo que era um doutor da lei e perseguia os cristãos quando ele tem a visão de Jesus e que dali para frente ele passa a ser um dos maiores divulgadores que o cristianismo conheceu sem sem Paulo de Tarso talvez o cristianismo tivesse não tivesse a força que tem hoje porque Paulo foi realmente aquele que levantou a voz para divulgar lembrar os ensinos de Jesus e realmente foi como é chamado até hoje o apóstolo dos gentios porque ele levou a mensagem cristã para fora da Palestina mas eu só queria lembrar o seguinte que no programa passado nós terminamos dando ênfase a necessidade dos pais de estarem ligados a uma religião e passarem essa religião para os filhos porque sem religião realmente o homem é uma nau sem o leme ficar ao sabor das ondas então é preciso que a gente tenha uma religião na vida mas não nos tornando fanáticos mas tornando nos verdadeiros cristãos seguindo aquilo que Jesus nos legou como ensinamento e Santo Agostinho que é o espírito que é mencionado aqui nessa mensagem ele além de uma autoridade do catolicismo ele foi um grande educador e ele nos legou uma mensagem também está no capítulo 14 item 9 eu pediria aos ouvintes principalmente aos pais aos jovens que estão nos ouvindo que anotem essa mensagem essa referência é o evangelho segundo o espiritismo capítulo 14 item 9 o capítulo fala da ingratidão dos filhos que é um dos dez mandamentos é o quarto mandamento da lei de Deus está trazido por Moisés o primeiro código moral que a terra recebeu e nessa nessa mensagem o Santo Agostinho ele nos dá um verdadeiro roteiro de como educar um filho então leiam com atenção várias vezes para que possam educar filhos e netos à luz do cristianismo antes de passar para a poesia um trecho que eu tirei da Gênesis e acho que é muito pertinente na nossa conversa deste momento que diz assim é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastar os maus então a gente tem que investir na educação das crianças respeitar o respeito ao próximo passar valores para os nossos filhos para que realmente possamos criar homens de bem e fazer um futuro melhor não é seu Ligiene isso exatamente então passando para a poesia a mágoa segue a penúria o crime estala a doença lastima-se turba imensa encarcerada na dor a legião do protesto envolve a barbárie sombria supondo na rebeldia na rebeldia o fecho libertador a guerra destende as guerras surgem conflitos de sobra a descrença se desdobra em chaga descomunal e a força do raciocínio do píncaro que se eleva não barra a invasão da treva nem doma a fúria do mal do alto porém dinama visão diversa das coisas os mortos rebentam lousas e rompem vozes do além são mensageiros do eterno anjos do céu sem escolta trazendo Jesus de volta para a vitória do bem companheiros do evangelho que o vosso amor vibre puro edificando o futuro nas leis excelsas do pai eis que os cristos nos conclamam sobre o fulgor do cruzeiro repetindo o mundo inteiro espíritas educai Castro Alves do livro Fala a Terra e assim Jesus divino e amorável mestre estamos encerrando este programa te agradecendo a oportunidade que tu nos dá Senhor que falar do teu evangelho através das ondas amigas da emissora da fraternidade da rádio Rio de Janeiro abençoa os lares sintonizados conosco envolvendo os enfermos a todos aqueles que nos preocupam Senhor que estejam nos lares internados os que estão a desamparo Senhor abençoa-os agasalha-os com teu amor que este amor se espalhe por toda a humanidade hoje e sempre e assim também queremos mais uma vez lembrar a necessidade da gente colaborar financeiramente com a nossa emissora porque uma coisa que eu sempre lembro é que a Rádio Rio de Janeiro é uma emissora espírita foi a primeira emissora espírita do mundo isso é muito importante é um patrimônio que o movimento espírita possui e como é do movimento espírita porque a Rádio Rio de Janeiro ela não tem dono ela tem uma diretoria que é inclusive de voluntários nenhum diretor recebe salário nem uma ajuda de curso ao contrário ainda contribuem com a rádio porque todos fazem parte do clube da fraternidade e esse clube ele é que tem mantido praticamente a rádio no ar como é que a gente pode fazer é pagando mensalmente uma importância que as pessoas irão determinar dentro do seu orçamento mas que seja acima de 20 reais que é o mínimo que a gente solicita certo então quem quiser informações melhores é só telefonar para o 3386-1400 ou quem tem internet quer seja no computador ou no celular é só acessar www.radiorio.com rádio.com rádio.com que é essa rádio de janeiro é tudo junto com letra minúscula que é a técnica da internet então acessando vocês serão informados de como colaborar como ingressar no clube da fraternidade então muito obrigado e que Deus os abençoe este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário tchau 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 tchau